Qual vai ser a tônica da campanha? A tônica, o público maringaense pode esperar algo assim muito diferente, muito diferente, até porque o que está acontecendo na política hoje é muito inovador da parte divina. Como pastor, como pré-candidato a prefeitura de Maringá, nós temos recebido da parte de Deus algo sobrenatural. E tudo aquilo, todo o material que nós estaremos produzindo, são materiais que Deus tem me dado direcionamento e eu então estarei elaborando tudo isso e expondo a sociedade, a nossa ideia e o nosso projeto. Música Música